Um bando de irresponsáveis que trabalha nessa escola, irresponsáveis, irresponsáveis, desde as 17 horas, olha a hora que a gente está aqui, esses irresponsáveis querendo acabar com a vida de uma família, a gente achou que a criança tinha sido sequestrada e estava aqui sozinha dormindo. O cenário de todos os momentos de agonia que essa mãe passou foi essa creche pública que fica aqui em Valparaíso de Goiás. A filha dela de nove meses foi matriculada aqui há quase um mês. Passava o dia inteiro aos cuidados das professoras e também das monitoras que ficam aqui dentro. No fim do dia, às cinco horas da tarde, alguém vinha buscar a criança, ou o pai, ou a mãe, ou a tia. Nesse dia, o pai chegou aqui no horário para buscar a filha. Quando chegou, ele foi informado pela professora, que seria a responsável pela turma dessa bebê, que ela já havia sido entregue para uma mulher. Perguntei para a minha sogra, também não, aí nós ligamos para a minha esposa, minha esposa falou que não autorizou ninguém, estava no trabalho. Quando eu cheguei lá, a casa já estava trancada, estavam as últimas pessoas saindo, só um portão do estacionamento aberto. Aí eu parei o carro atrás de um dos carros, para eles não poderem sair e perguntei, vocês liberaram a minha filha para uma pessoa estranha. Eu quero saber quem foi que pegou a minha filha. Sara saiu correndo do trabalho e no caminho conversou com a professora da filha pelas redes sociais. Ouça só o que ela disse para a mãe. Pegaram sim. Foi uma moça novinha que estava com a carteirinha, eu perguntei quem ela era, ela falou que é filha da mulher que olha ela. Aí ela foi e esqueceu a bolsa. Aí quando eu estava saindo da sala, o pai dela voltou lá na escola e pegou a bolsa dela. A resposta só veio quando o pai, com a ajuda de parentes e também de alguns poucos funcionários que ainda estavam na creche, decidiu fazer uma varredura nas salas de aula. O neném estava no berço o tempo inteiro e só foi encontrada depois de quase uma hora e meia. Na hora que eles me falaram que eu estava dentro do CIOPES, a minha sensação teria que ter sido de alívio por ter encontrado a minha filha, mas não foi. Foi de revolta, foi de desespero, porque ela só tem nove meses. A diretora garantiu que há um controle rigoroso na hora de entregar as crianças aos responsáveis, mas reconhece que houve uma falha. A gente acredita numa fatalidade, porque é um caso isolado, nunca ocorreu na escola, nós temos essa preocupação. Infelizmente agora aconteceu e vai ser apurado. Segundo a secretária de educação, providências já foram tomadas. A medida que a secretaria de educação já tomou imediatamente é o afastamento da professora, das atividades dentro da escola, para averiguar os fatos. A polícia está investigando o caso e já ouviu algumas testemunhas. A gente vai investigar com base no artigo de abandono de incapaz, no crime de abandono de incapaz, e vamos verificar se houve somente uma negligência, ou se ela tinha aquele dever de verificar a situação das crianças lá dentro e não o fez. Ela tinha o dever de agir e foi omissa. Os pais estão receosos, não querem levar a filha para a creche de novo. Realmente espero que eles tomem alguma providência, que a creche tome alguma providência, o município, a respeito do que aconteceu, porque eu não desejo que isso aconteça com nenhum outro bebê.